Havendo o quórum regimental, declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Cumprimentar aqui o deputado Berlanda, nosso vice-presidente, deputado Mota, a presença do nosso deputado Ivan Nats, também, que está aqui prestigiando a sessão no dia de hoje. Submeto para discussão à ata da segunda reunião da primeira sessão legislativa da vigésima legislatura. Presidente, deputado Neudir Sareta, também presente, e deputado Jair Mioto, também, presente. Registrando a presença do deputado Neudir Sareta, do deputado Jair Mioto, agradecendo também. Deputada Ana Campagnolo, também, registrando a presença aqui nessa sessão. Submeto, então, aos senhores deputados a discussão, para discussão, a ata da segunda reunião da primeira sessão legislativa da vigésima legislatura e, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Fique, então, aprovada a ata da reunião anterior. Na ordem do dia, de autoria do deputado Sérgio Mota, requerimento 0135, barra 2023, que requer a realização de seminário com o tema da transição social à transição física, os mitos e os ataques à plena proteção à infância. Coloco em discussão quem queira discutir o requerimento número 0135, barra 2023, de autoria do deputado Sérgio Mota. Como não há quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado o requerimento de autoria do deputado Sérgio Mota. Se alguém pretende usar da palavra para mais algum outro assunto. Não, nenhum deputado pretende. Então, não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a presente reunião.